Meu nome é Amanda, eu curso psicologia. Quando eu decidi fazer psicologia, foi a primeira instituição que eu vencei, porque eu acho que é uma instituição que tem credibilidade, tem um bom custo-benefício, a localização para mim é excelente. Eu acho muito, muito positivo a questão dos professores trazerem essa experiência de mercado que eles trazem para a gente. Eles trazem muitos exemplos práticos que vivem na clínica, onde eles atuam, seja em qual área for. Eu acho que é muito enriquecedor para o nosso aprendizado. Isso faz com que a gente consiga casar a teoria com a prática e entender como a gente pode aplicar isso na nossa atuação mais na frente. O fato do IPOG disponibilizar algumas disciplinas de pós-graduação para o aluno, eu acho muito importante, porque a gente acaba tendo um contato com algumas questões que a gente não tem na graduação. Eu indico muito o IPOG, porque a grade curricular é muito boa, o custo-benefício é ótimo, a localização é excelente, os professores são muito bons, é uma instituição que eu confio e eu indico de olhos fechados.